A quarta-feira de cinzas dá início à caminhada da quaresma, que serão 40 dias, por isso a palavra quaresma, 40. Por que 40? É um número altamente simbólico na Bíblia. 40 nos remete primeiramente a vários acontecimentos. O mais importante do Antigo Testamento foi que durante 40 anos o povo de Israel caminhou em busca da terra prometida após a libertação do seu julgo opressor no Egito. Já no Novo Testamento lembramos Cristo depois que ele foi batizado. Então a quaresma, 40 dias, é o tempo necessário e importante para que eu possa celebrar bem o maior acontecimento da fé, que é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A quarta-feira de cinzas justamente é o início da quaresma. Por que quarta-feira de cinzas? Cinzas porque é o símbolo central deste dia. Essas cinzas são proporcionadas pela queima das palmas que são usadas no domingo de ramos do ano anterior. Por que das palmas? Porque a palma simboliza a vitória, mesmo que Cristo foi para a morte e morreu. Mas na verdade ele foi o grande vitorioso. Então quando o cristão leva palmas no domingo de ramos, ele está aclamando Cristo que morreu, mas Cristo que ressuscitou e venceu. Por isso o cristão lembra que ele também é como as cinzas, mas é das cinzas do pó que pode brotar a vida nova. Nos domingos da quaresma nos colocam diante de acontecimentos fundamentais da vida do Senhor, como foi quando ele foi tentado no deserto. Ou seja, lembra as nossas tentações, como Jesus venceu, nós podemos vencer. Segundo domingo lembra que ele foi conduzido a um alto monte, se transfigurou, mostrando assim que depois desta vida, embora tenha seus sofrimentos, nós foi prometido pelo próprio Deus uma vida sem fim. E assim cada domingo uma rica temática. Portanto a quaresma é uma caminhada. Para quê? Para celebrar a Páscoa. E nesse caminho nós temos dificuldades a serem vencidas. Então são propostos pela igreja alguns exercícios. Um dos exercícios é o jejum. O que é o jejum? Jejuar quer dizer abster-se ou diminuir a quantidade de comida que nós podemos comer. Ou diminuir certos hábitos que temos. Por exemplo, do falar. Mas o jejum mais importante diz que é o jejum do coração. Saber jejuar é saber a gente ser desprendido diante dos bens, diante das riquezas, diante das coisas. Que nós podemos nos apegar de tal modo aos bens que são importantes, mas são apenas meios para conseguirmos os nossos objetivos cristãos. Cultivar bem a amizade entre as pessoas, porque Jesus nos diz, vós todos sois irmãos. Nós somos todos irmãos em Cristo. Saber acolher o diferente, as diferenças. Eu acho que isso é importante. Saber acolher a maneira diferente do outro, pensar sem ser um adversário, sem ser um inimigo. Saber acolher o diferente como riqueza. E junto nos construiremos. Então eu pediria assim ao querido povo de Gaspar, vamos então também cultivar esses valores evangélicos. Sobretudo isso que Cristo diz, vós todos sois irmãos. E se nós nos considerarmos todos irmãos, então sim, Cristo será também o nosso irmão maior. E que nos vai dar muita força. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti